Se você é um agrupamento de esquerda, que você só tem reivindicações imediatas ou parciais, você não é um verdadeiro partido, você é uma espécie de agrupamento sindical ou reivindicativo. Na política, o essencial é sempre o problema do poder. Muita gente entende isso de uma maneira confusa e limitada, que é a seguinte. A questão do poder é que nós lutamos pela ditadura do proletariado. Tudo bem. Mas e até você... como é que você chega lá? Porque uma coisa é você lutar por isso, outra coisa é o caminho. Uma coisa é o objetivo final, outra coisa é o caminho a ser percorrido. Como é que você faz? Como é que você se aproxima do seu objetivo? Então você tem que ter palavras de ordem que façam com que as pessoas, as grandes massas, se aproximem do problema do poder. A cada momento você tem que dizer alguma coisa. Ou você propõe uma reestruturação do regime político, você propõe a mudança de governo, ou você propõe eleições para mudar o governo, alguma coisa você tem que colocar. Ou você propõe reivindicações e mostra que aquele governo não pode atender essas reivindicações, que tem que ter outro governo, etc e tal. E nesse momento a palavra de poder óbvia é o fora Bolsonaro. Assim como na França a palavra óbvia era o fora Macron. Que o movimento todo levantava e a esquerda se recusa a levantar até agora. O que deixa a esquerda meio que fora do jogo, como um pretendente político real. Como um partido que pretenda expressar os interesses políticos das massas. Vocês vejam o que é interessante. Na França, a população que saiu à rua, que é desorganizada, ela tem maior clareza política do que a esquerda. Porque ela sabe já que, se o Macron não é a causa de todos os problemas, ele foi um fator extraordinário de acentuação e levou a coisa a um esgotamento. Segundo, que enquanto ele permanecer no governo, o problema social não vai ser minimamente resolvido. Apesar de todas as promessas. Inclusive há uma crise muito grande em torno disso. Por isso eles levantaram logo o fora Macron. Quer dizer, o povo na rua tem mais percepção política do que as organizações políticas tradicionais, que são profissionais da política e tudo mais. Então essa questão do boicote à posse, ela é uma questão absolutamente fundamental que nós temos que levantar.